Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, muita gente não tá conseguindo criar conta e eu vou mostrar pra vocês que não é um bicho de sete cabeças, tá? Tá aqui, eu vou entrar aqui no jogo. Acho que eu tenho que abaixar o áudio do jogo. Pronto. Tô entrando aqui no jogo. Vou fazer tudinho, cara. Se vocês não conseguirem depois disso... Ah, mano, na moral. Nem me manda mensagem falando que não conseguiu. Tá aqui, ó. Não tô... Tá vendo? Não tem conta. Então, o que que eu venho? Vou... Ó, ó. Na descrição vai tá um vídeo. Você vai clicar nesse vídeo e na descrição desse vídeo vai tá todos os links que você precisa. Lá escrito. Esse é pra baixar o jogo, esse é pra criar conta, esse é pra pegar a recompensa, esse é pra usar o código, tá? E vai ter lá o também da recompensa de manutenção. Então, vamos lá. É muito simples. Olha, eu vou até mostrar aqui. Vou botar um vídeo aqui só pra vocês verem. Esse aqui, por exemplo. Deixa o like no vídeo, irmão. Pô, aqui, ó. Cadê o vídeo do jogo? Aqui, ó. Deixa o like no vídeo. Tá aqui, ó. Vídeo. Link do vídeo onde estão os links. Cliquei. Fui redirecionado pra esse vídeo, certo? Ele nem tá monetizado tanto que não teve anúncio, tá? Não é pra ganhar view. É só pra mim não ter problema com aquele outro vídeo que tá monetizado. E tá aqui, ó. Link pra baixar jogo. Link pra criar conta. Pra conseguir a recompensa. Pra colocar o código. E vai tá também aqui... O link pra recompensa de manutenção. Vamos lá. Não tenho conta. Vou vir aqui, ó. Primeiro link, né? Pra registrar uma conta. Vamos atualizar aqui. Pronto, atualizou. Vou colocar uma conta aqui. Vamos ver... Vou colocar uma conta. Quem quiser pegar ela, pode pegar. Ba, ba, bebe. Aí vou colocar... Bom, bom. F, G, 8, 1. Ó, tá vendo? Não foi. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que mudar. Ba, bebe, A. Pronto. Senha, bombom. 1, 8, S. Eu acho que é um 1 aqui também. Tá vendo? Não foi também. Então você vai tentando de novo. Ó. Vai colocar essa daqui. Tá vendo? Vamos lá. Tem que ir tentando. Não tem jeito. Foi. Foi. Drill, Y, T, S. Senha. Drill, Y, T. Ok. Drill, Y, T, S. A senha. Drill, Y, T. É isso? Pronto. E aí? Qual a dificuldade de criar a porcaria da conta? Nenhuma, né? Aí eu vou entrar no jogo. E agora eu vou fazer a... O tutorial. Já volto. Não, mas antes eu vou mostrar o nick pra vocês, né? Aqui, ó. Esse é o nick aqui, tá? Vamos lá. Bom, galera. Eu já terminei aqui o tutorial. E outra coisa. Deixa eu falar. Eu não tô na mesma conta. Porque eu lembrei que eu mostrei o login e a senha. Então provavelmente alguém iria entrar na conta. Então eu não vou fazer o tutorial pra alguém entrar na conta e ficar me atrapalhando. Aí eu criei outra. Vocês podem entrar naquela lá à vontade que eu não fiz o tutorial e podem jogar. Mas outras pessoas vão poder entrar. Eu não sei como trocar a senha ainda. Outra coisa. Se vocês quiserem ver eu jogando nessa conta aqui, gastando tudo que eu tô pegando, que eu vou pegar agora, vai no primeiro link fixado no comentário, tá? Eu vou tá jogando em live. Vamos lá. Aí tá. A gente já criou a conta. Agora a gente vai pro benefício pra iniciantes. Fase 1. Aí aqui o meu nick. Qual foi o nick que eu coloquei? Ah, tá. Acho que foi. Acho que foi esse. Aí a gente vai procurar a conta. Achou a conta. Aqui estrela sábia. E agora a gente clica. E vem aqui. Vamos mudar aqui o nick. VIP 8 já tão vendo, né? Vamos colocar aqui o nick. Pronto. E ó. Já tem aqui, ó. Isso aqui. Né? E agora o que a gente vai fazer? Já pegamos isso. Já ensinei como é que faz, né? Agora a gente vai pegar a outra recompensa, galera. Vamos lá, tá? Eu não sei se eu vou conseguir usar o código. Né? Por quê? É... Porque ele já foi usado, né? Mas ele não custa nada tentar. Eu tô até triste porque eu perdi o... O código. Ó, já mudou aqui, ó. Agora aparece o meu nick. Meu código era esse aqui. Ó, não foi. Tudo bem. Ó, não foi. Tá. Vamos agora pro próximo. Né? Tudo isso aqui tem o link na descrição. Tem, ó. Mas isso aqui. Isso aqui é basicamente a mesma coisa. Distrito 1. O login e a sênia. E isso aqui vai pegar pra vocês. Aí entrou aqui. Já apareceu a minha conta. E agora a gente pega aqui. Vamos ver. Ó, não aumentou meu VIP. Mas tá aqui, ó. 278. Pegamos 300 dessa aqui. 278. Pegamos um desse aqui de cavaleiro. Né? Pegamos isso aqui. E isso aqui, ó. 87k ali. Tranquilaço. Pra gente brincar. Só que eu ainda queria o... 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 Chaka, né? Eu vou ter que pedir de novo o código lá na página. Aquela chatice toda. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui as recompensas. Não esquece. Se vocês quiserem ver eu jogar... Né? Primeiro link da descrição. Da descrição já. Do comentário fixado. Outra coisa. Se vocês quiserem fazer recarga mais barata na versão global. Tá? Vai ter um vídeo aí na descrição que vai estar ensinando vocês tudo direitinho. É só usar o meu código que vocês vão fazer recarga mais barata. E ainda vão receber 25% de bônus. Ou seja. Se vocês recarregarem 100 reais, vocês vão receber de volta 25 reais. Se recarregarem 1.000 reais, vão receber de volta 250 reais. Beleza? Tem aí na descrição o vídeo que ensina o passo a passo direitinho. Tá bom? Eu acho que é isso, cara. Não tem como ser mais específico que isso. Tá? Então... Tô com isso aqui. E é isso. Até a próxima, galera. Tchauzinho. Bye! Tchauzinho.